Vou-me embora de Pazárgada, Milor Fernandes Que Manuel Bandeira me perdoe, mas vou-me embora de Pazárgada Vou-me embora de Pazárgada, sou inimigo do rei, não tenho nada que eu quero, não tenho e nunca terei Vou-me embora de Pazárgada, aqui eu não sou feliz, a existência é tão dura As elites tão sinis, que Joana, a louca da Espanha, ainda é mais coerente do que os donos do país A gente só faz ginástica nos velhos trens da central, se quer comer todo dia, a polícia baixa o pau E como já estou cansado, sem esperança, no país em que tudo nos revolta, já comprei da sem volta pra qualquer outro lugar Aqui não quero ficar, vou-me embora de Pazárgada Pazárgada já não tem nada, nem mesmo recordação, e nem fome nem doença impedem a concepção Telefone não telefona, drogas são falsificadas, e prostitutas a ideia de que são as nossas namoradas E se hoje acordei alegre, não pensem que eu vou ficar Nosso futuro já era, nosso presente já foi Dou boiada pra ir embora, pra ficar só dou um boi Sou inimigo do rei, não tenho nada na vida, não tenho e nunca terei Vou-me embora de Pazárgada Música 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 Música